O prazo para a emissão do título de eleitor para as eleições deste ano acaba em 4 de maio. Para tirar o título pela internet, basta entrar por meio do sistema Título Net, utilizando computador, tablet ou celular. O sistema pode ser encontrado no site do tse.jus.br. É preciso selecionar a opção Não Tenho no guia Título de Eleitor e preencher todos os campos indicados com dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento. Além dessas informações, é preciso anexar pelo menos quatro fotografias ao requerimento para comprovação da identidade. A primeira delas é uma selfie segurando um documento oficial de identificação. As duas seguintes são da própria documentação. Por fim, é necessário juntar um comprovante de residência. Homens com idade entre 18 e 45 anos devem enviar ainda o comprovante de quitação com o serviço militar. As imagens devem ser legíveis. Após o processo, será liberado o título pelo aplicativo eTítulo, disponível para o sistema iOS e Android. Se for ao cartório eleitoral, terá a via impressa. A transferência de domicílio eleitoral também pode ser realizada pelo site Título Net. Lembre-se, a votação ocorre no dia 2 de outubro e, em caso de segundo turno, também em 30 de outubro. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.